Neste vídeo, vamos falar sobre o TC900E Power, nosso controlador clássico de digital para frutos de frutos. Nós vamos começar com uma apresentação breve e depois demonstrar como configurar os inputs digitais para uso com um sensor terceiro para o condensador e o switch digital para a porta. Antes de começar, devemos destacar que este produto está passando por algumas ferramentas que foram lançados por anos, para satisfazer as demandas de alguns equipamentos de fabricantes e ajustamentos finais de instaladores, para melhorar a eficiência de energia das unidades. Isso significa que a ferramentas adicional será utilizada apenas se você quiser ou precisar, por isso que os configuradores básicos são os mesmos que foram anos atrás, como pode ser visto nesta mesa comparativa. Neste vídeo, como todos os controles na linha Evolution, o TC900E Power inclui únicos acessórios e acessórios, como o EasyProgram, uma ferramenta de programador para rapidamente sete parâmetros, o E-Case Protective Cover para evitar a água de sepção em conexões elétricas. o e-Case Protective Cover para a área de sepção o e-Case Extended Frame ou a enclosura, que assura uma fina melhor para a unidade. Vamos falar sobre os produtos de controle geral. Ele opera com dois sensores principais, um para uma temperatura e um para a temperatura no evaporador. O sensor poderia ser o USB-41, mas se o controle foi fabricado depois de 2019, ele vai com o sensor branco branco, o USB-70. O controle de temperatura ruim inclui um ponto de sete parâmetros e um ponto de sete parâmetros de energia. Lembre-se que o ponto de sete parâmetros é o controle de temperatura desejado. Ele também inclui uma funcionalidade rápida e reconhece sinais de porta aberta. Ele tem mais de dois inputs digitais, um configurado como um sensor terceiro para monitorar a temperatura condensora. Ele também possui um filtro digital, para simular um aumento de massa no sensor de temperatura ruim, evitando o compressor de ativar necessariamente. Ele também possui um relato de 16A, que possui diretamente controlar os compressores de 1HP. E seu output defrost tem uma capacidade atual de 10A. agora eu vou mostrar como configurar os inputs digitais, para que você tenha um sensor terceiro para o condensor, e um switch digital para a porta. Quando o controle está instalado corretamente por um técnico treinado na refrigeração, em acordo com os estandores locais, pressa rapidamente o FATEC hotkey, até o Funky Prism display. Depois, na função F01, pressa sete e inserte o código 123. Isso permite acesso ao controle do controle. Vamos lá para a função F52, e sete o valor de 12 para o sensor condensor. E depois, para a função F53, e sete o valor de 5 para a porta normalmente aberta. Vamos esperar alguns segundos para o controle para salvar as notificações. Ok, pronto! Se você tiver alguma pergunta técnica, por favor, revista o manual da empresa, que também está disponível no nosso site e no FG Finder, no seu celular. Obrigado, e espero ver mais tarde!